São 142 vagas divididas entre oficina de concertos de roupas, oficina de modelagem de calças, informática, mosaico, pintura em tela, jardinagem básica, horta caseira, violão e teclado. Os cursos e oficinas são oferecidos de graça. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro na recepção do Fundo Social de Solidariedade. As pessoas que residem em Jundiaí acima de 16 anos podem participar. Elas têm que apresentar um comprovante de endereço, apresentar também um documento pessoal e preenchimento de uma ficha de inscrição aqui na sede do Fundo Social. Para o curso de pintura em tela, por exemplo, são apenas quatro vagas. As aulas acontecem uma vez por semana durante três horas e os interessados não precisam ter conhecimento ou prática na área para se inscrever. É legal ouvir e aí aos poucos eu vou orientando e a pessoa vai descobrindo o seu próprio estilo. Quando eu cheguei aqui eu não tinha nenhuma intimidade com pintura. Os primeiros quadros eu dei para algumas pessoas, para algumas amigas e eu já comecei a vender. Eu já vendi um quadro e já tenho mais duas encomendas. O diretor lembra que o Fundo Social está com novidades na programação. Os cursos de dança de salão e coreografias foram abertos exclusivamente para pessoas da terceira idade. 60 vagas estão disponíveis. Para fomentar e dar mais atividade, mais qualidade de vida, promover socialização da terceira idade. Então o Fundo Social também vem com essa novidade. A gente vai ver que o Fundo Social também vem com essa novidade.